Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do Youtube, sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça. Hoje é mais um vídeo para o canal da Festa e da Juventude, vamos dar uma passada lá para ver como é que está. Diz que hoje vai bater o recorde de gente, vamos ver se é verdade, né? Então vamos ao vídeo. Então meus companheiros, estou chegando aqui na festa, pelo jeito que eu estou vendo, vai ter muita gente mesmo, viu? Estou aqui chegando agora, muita gente chegando, não cheguei na entrada ainda, mas o movimento está muito grande aqui. E parece que vai ter muita gente mesmo hoje, viu? A última noite da festa da juventude em Santão do Ipanema e Alagoas. Pessoal aqui vão com suas caixas de isopor. Aqui muita gente se aproximando da entrada e eu vou me aproximando também, né? Muita gente mesmo. Essas noites que eu vi nenhuma, a gente viu essa quantidade de gente na entrada, mas aqui está bem movimentada. Essa primeira entrada, vou dar uma descida para essa outra entrada aqui de baixo, para ver se está mais vago. É porque aqui mesmo, essa primeira não tinha condição de entrar não. Mas o movimento de gente está grande mesmo. Aqui de frente, olha os binhos do barro. Vamos ver essa aqui de baixo, ver se está melhor, porque... Essa primeira de cima estava meio complicado para entrar, viu? Tem gente subindo, não sei se é porque o embaixo está mais cheio. Mas pelo número de gente, eita meu filho. Tem condição não de entrar aqui não, homem? Será que está rolando briga não? Não, eu acredito que não. Tumultuou a entrada aqui. Ah, por isso que o pessoal estava subindo para a outra. Muita gente de todo lado. Olha como é que está a entrada aqui, companheiros. E é longe para chegar lá embaixo, para você ser revistado. Muita gente mesmo na entrada. Isso já é... 10 horas da noite, viu? Está desse jeito. Vamos voltar, Vih. Para a outra de novo, para ver se tem futuro. Porque essa não tem não. Pessoal, tudo voltando. Chega na primeira, pessoal, pensa que embaixo está melhor. Aí volta para a de cima de novo. Olha aqui como é que está. Vamos entrar aqui para ver. Como é que está. É, meu filho. Tem muita gente, viu? Tumultuou tudo aqui, olha. Tumultuou tudo nessa entrada e... Está difícil de chegar. E... O show já começou. Primeira Banda. Mas olha o tanto de gente, companheiro, que tem aqui nessa entrada. Olha para aí. Misericórdia, meu Deus do céu. Muita, muita gente mesmo. Olha como é que está o pessoal aí. Tem mais ou menos... 50 metros de gente desse jeito. É largo. O beco todo completo de gente para entrar... Na praça. No ponto da festa. Mas... É muita gente mesmo, viu? Eu acredito que hoje... Vai ter duas vezes mais do que ontem. Porque olha para aí. O tanto de gente que tem. E eu já venho lá de cima, viu? Já venho de cima. Vou aqui. Vou entrar. Então, meus irmãos, conseguimos passar. Mas olha como é que está a portaria aí. Conseguimos passar agora. E vamos ver como é que está aqui dentro, viu? Muita, muita gente. Não tem local para ninguém mais, não, meus companheiros. O pessoal do estado de Alagoas vieram todos para essa festa hoje, viu? Hoje é o último dia. E promete, viu? Promete mesmo porque é gente demais. Por onde você... Olha, é gente. Muita, muita, muita gente mesmo. Olha para aí. Meu Deus do céu. Sorte que hoje não está chovendo como ontem. Porque se tivesse... Mas pode cair chuva mais tarde, viu? Mas é muita, muita gente mesmo. Muita, muita gente mesmo, viu? Até a grama está lotada hoje. Porque a grama sempre os outros dias estava... Estava solta. Mas hoje está lotada de gente. Olha, o companheiro aqui animado todo já. Cheio de manguaça. Mas é muita gente mesmo, viu? Eu nunca vi gente desse tanto aqui em Santana, não. E... Essas duas, três noites que eu já mostrei para vocês, não tinha a metade do pessoal que tem hoje, viu? Hoje é a última noite, mas é muita gente para essa festa de hoje. Eu acredito que amanhã tem muito companheiro aí que não vai trabalhar não, viu? Porque está começando agora. Começou a tocar a primeira banda agora. Mas é gente demais. Mas é gente demais, gente, gente que... Daqui para lá não dá para você passar mais para o palco. Olha, está bem distante. Vou puxar um zoom aqui para vocês verem. Mas está bem distante mesmo. Tem mais ou menos uns cem, cento e poucos metros de onde eu estou aqui para o palco. E não tem como chegar mais... Nem mais perto um pouquinho. Tem que ficar por aqui mesmo. Para mostrar para vocês aí de perto. Mas é muita, muita gente mesmo. Perto da juventude aqui em nossa cidade de Santana do Ipanema, hoje bateu o recorde de pessoas. Muita, muita gente mesmo que... Eu nunca vi tanta gente assim, não. Se fosse de outro espaço, não tinha como... Ficar tanta gente assim, não. Porque é gente demais. Ainda bem que o espaço aqui é bem amplo. Agora as portarias para você entrar. As entradas. Dá trabalho, viu? Deu trabalho para a gente chegar. A gente passou mais ou menos... Entre 20 e 30 minutos para passar... Aqui para dentro. Mas é muita gente mesmo. É para o lado que você olhar... Tem gente. Hoje o pessoal... Hoje o pessoal... É como eu falei no vídeo anterior. O pessoal estava juntando dinheiro para vir hoje para a festa. Porque... É gente demais. E as entradas estão tudo tumultuadas para entrar gente aqui. Ainda tem mais de... De 3 mil ou 4 mil pessoas em cada entrada. A entrada que você for está super lotada. Você tem que ficar mais ou menos... Entre 30 e 40 minutos para você... Chegar aqui... Na praça. Na praça da festa, né? Mas é muita gente mesmo. Nunca vi tanta gente junto desse tanto não. E eu nunca enfrentei uma fila que não enfrentei hoje para chegar aqui. A fila foi muito grande. Nem para receber dinheiro... Eu fico em uma fila daquele tamanho. Hoje fiquei para... Mostrar... A quantidade de gente que tem nessa festa hoje... Da juventude. A última noite. Terceira noite. Da festa da juventude. E... É gente demais. Gente demais que... Não acaba mais. Eu acredito que... Veio muita gente de fora mesmo. Muita, muita gente de fora mesmo para essa festa. Porque... O pessoal de Santana... Tem muito mais do que o pessoal de Santana. Sem contar com o pessoal que não está na festa, né? Mas tem muita gente mesmo. Muita, muita gente mesmo. Eu nunca vi desse tanto não. Aí está aí para vocês, meus coelhos. Eu falei que mostrava as três noites de festa. E estou mostrando essa outra para todos os meus companheiros e companheiras do Brasil e do mundo. Inscrito e não inscrito no canal Amo da Roça. Espero que vocês gostem. Sempre se inscreva no canal. Compartilhe com os seus amigos. Não esqueça de ativar o sino de notificação. Certo? Para que você receba todos os nossos vídeos. Todas as nossas lives. E é muita gente. Muita, muita mesmo. Aqui você... E agora? Mais tarde, mais ou menos meia-noite. Se você tirar o pé do chão, levantar, você não tem que botar mais. Já está ocupado. Muita, muita gente mesmo. Nunca vi gente desse tanto não. Acrescentou das outras noites, mais de 40% das outras noites. Essa última noite de hoje. Mas vale a pena. Vale a pena a gente vir para essa festa. Eu venho só, na verdade, para fazer minhas filmagens, né? Para mostrar para os meus companheiros. E companheiros do Brasil e do mundo. Que é uma festa muito bacana aqui na nossa região sertaneja. A melhor festa da região. Essa festa da juventude. Logo após essa, para a semana, vai começar a festa de Senhora Santana. Que é a padroeira de Santana do Ipanema. Senhora Santana. E eu vou mostrar algumas noites para vocês também, né? Mas não chega essa quantidade de gente, não. Não chega nem 20% desse pessoal que tem aqui na festa de Senhora Santana. Mas... Eu nunca vi tanta gente junto desse jeito, não. Aqui é gente, gente com fé em Deus mesmo. Mas está muito bacana, muito bacana. Essa é a primeira banda que está tocando. É o Natan, né? Bom, também passo para odiar a turma aqui. E é gente, gente que eu nunca vi desse tanto, não. Mas vale a pena, como eu já falei. Vale a pena porque é uma festa muito importante aqui nessa região sertaneja da gente. E... Aqui na cidade de Santana do Ipanema. É a festa da juventude que tem todos os anos. Teve dois anos que não teve por conta da... Problema que teve aí. Daquela doença, né? Mas graças a Deus está... Está tudo em paz agora. Pelo menos agora. Ninguém sabe quando passar, né? Como é que vai ser. Mas vamos esperar que... O que ocorra tudo bem após a festa da juventude. E vai começar a festa de Senhora Santana. E está muito bacana mesmo. Vou deixar o palco mais bacana para vocês verem mais de perto. Porque eu estou muito distante. Do palco eu estou muito distante. É mais ou menos 150 metros ou mais que eu estou do palco. Porque não tem como chegar mais perto, não. Mas para você girar a sua câmera, você vê gente e gente e gente mesmo. Quantidade muito enorme. E... Era inesperável desse tanto de gente. Pelas outras noites que eu já mostrei para vocês. Essa bateu o recordo mesmo e... Aumentou o número de gente mais de 30 ou 40% das outras noites que eu mostrei a vocês. E como eu falei. Está chegando muita gente. As entradas. Tem muita gente para entrar. Porque tumultuou tudo. O pessoal da revista não está dando conta. E fica tudo tumultuado mais ou menos entre 30 e 40 metros de extensão à entrada. A rua de um lado ao outro. Super lotada de pessoas para entrar. Quando a última pessoa vir entrar. Aqui dentro dessa praça vai ser mais ou menos uma meia noite. E já está desse jeito que vocês estão vendo. Mais... A quantidade de 29 mesmo. Como vocês estão vendo aí. Para onde você girar. A quantidade de pessoas. Cada vez mais aumenta mais. É. Muita gente mesmo. Vale a pena a gente ver. Uma... Festa. Dessa proporção. Porque é muito bacana mesmo. Aqui no estado. Nosso estado de Alagoas. Se tiver uma festa para abater essa. Que é difícil. Só se for em Maceió. Na capital. Mas na região. Não tem uma festa para... Superar essa não. Na quantidade de gente. Que é uma festa já... Muito antiga. E vem gente de todos os estados do... Do... Do Brasil. Sem contar o estado de Alagoas. Quase em peso, né? Vem para essa festa. Muita gente mesmo. Você anda na cidade de Santana. No dia de hoje. É... Aqueles engarrafamentos de carro. Carro por todo lado. O pessoal que vem de fora para cá. Muita gente mesmo. Mas vale a pena, né? E todo ano é assim. A vizinha aqui onde está. Animada toda. É muita, muita gente mesmo. E... Vale a pena. A gente participar. De uma festa dessa. Ainda tem algumas pessoas com máscara. Mas é raro você ver uma pessoa com máscara. Só os que não bebem nem fumam, né? Que estão com máscara. Mas os outros. É tudo aí. É... Adeus dará. Mas graças a Deus está tudo tranquilo, né? No momento. Ninguém sabe depois. Mas agora está tudo tranquilo. E a turma se diverte bem, né? Na verdade uma festa dessa é uma brincadeira sadia. Cada um respeitando o espaço dos outros. Do outro. E assim vai. Então já... Estou me aproximando da portaria para ir embora. É... Vou procurar um lugar mais vago para eu sair. Porque por onde eu entrei não dá para sair. É muita gente. E vou procurar um espaço aqui mais legal para sair, né? Então é mais um vídeo, meus companheiros, para o canal Homem da Rocha. Se vocês gostarem, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de ativar o sino de notificação para que o YouTube envie todos os nossos vídeos, toda a nossa live. Certo? Agradeço a cada um de vocês que assiste nossos vídeos e compartilhe com os amigos. Certo? E estamos aqui na saída já. Vamos sair por aqui que é mais vago. Essa saída é bem mais vago. Tem mais espaço. Aqui o porto de saúde, né? E... Então, meus companheiros, muito obrigado. Muita gente na festa mesmo. Certo? Eu nunca vi gente daquele tanto. Desse tanto, né? Nunca vi gente desse tanto. E é gente demais, viu? Parece que o pessoal do estado de Alagoas todo mundo vieram para Santana do Ipanema para essa festa de juventude de hoje. Então, fica todos com Deus e um abraço.